Acelera aí então Na verdade o meu farol baixo tá queimado Meu farol baixo tá queimado Eu só tô com o farol alto, né? Aí eu ia trocar a lâmpada agora quando eu fazer os 2.000km Fazer a revisão e eu já troco Ó, faze de vagar curva Ó, faze de vagar curva Mano, eu tô devagarzinho É que o freio é muito baixo, ela pega Não, mas eu tô fazendo Pra fazer mais curva Você faz assim, ó Deita a moto, ó Fazer a curva Você não só faz aqui no voo